Salve meus amigos, hoje eu vou compartilhar uma summon feita por um de vocês inscrito do canal. O Ednei Oliveira entrou em contato comigo aqui no Instagram e disse que tinha em sua conta 47 mil cristais juntados senhoras e senhores. Ele é um jogador free to play, desde que terminou o terceiro aniversário ele vem juntando cristais e ele quer fazer summon nos novos banners. Ele vai tentar pegar os novos personagens LFs, Goku e Vegeta do filme do Broly e também o Trunks LF que absorve a Jankidama em sua espada. São dois personagens muito muito legais e em cada um dos banners, além dos principais, tem vários outros personagens que com certeza vale a pena desbloquear ou mesmo aumentar as estrelas. Sem mais delongas, vamos assistir a summon do Ednei. Bom dia gente, agora eu vou lançar aqui mais... ...conhecer aqui com o 3x... ...alparar... 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 você nessa salmon, muito muito massa, e como ele já conseguiu, o personagem que ele queria, o Goku e o Vegeta ele vai tentar agora pegar o Trunks LF, ele não continuar a salmon no primeiro banner, ele vai agora pro segundo, vamos ver? Trunks pro segundo banner Inscreva-se 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 Tchau E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Oh, meu Deus. Oh. Oh, meu Deus. Tá de bom. Tá de bom. Tá de bom. Tá de bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL